Professor Vila tem um furo aqui, né? Pera aí, pera um pouquinho, Guerek, que você não sabe nada de história. A questão é a seguinte, vai ser prefeito, candidato a prefeito de São Paulo, mais um bolsonarista, certo? Não, 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 não ser o candidato a prefeito. O que acontece é que o Novo, tem uma notícia que saiu na Gazeta do Povo agora e na Veja, vai lançar candidato, com certeza, ainda mais, é... Porque não existe um candidato da direita. Quem são os candidatos a prefeito de São Paulo? Extrema esquerda, Boulos, extrema esquerda. Vamos falar, né? Porque tem uma galera lá que não existe extrema esquerda. Extrema esquerda, Tabata Amaral, esquerda, Ricardo Nunes, centro fisiológico. Quem que é o cara que vai defender respeito à propriedade privada? Exato, não tem. Então, não é nem só um projeto do Novo, ah, porque o Novo quer ter. É porque o paulista demanda alguém com essas pautas de liberdade individual, respeito à propriedade privada, meritocracia. E aí, não tem esse candidato. O Tarciso, no primeiro turno, ele teve uns 2 milhões de votos, o que dá uns 33% aí. Ou seja, esse é o tamanho de gente que não quer o cara incentivando invadir propriedade alheia, que vota contra o marco de saneamento, que esteja em guerra com o Banco Central. Então, o paulista exige um candidato ali que seja do liberalismo, que respeita as pautas de mercado. E aí, o Novo tem que lançar candidato. Partindo do Novo, então, quem seria o nome? Você ou o Poit? Não, tem... O Novo tem bons quadros. Ali tem quatro nomes que são potenciais candidatos ali dentro do partido, né? Pode ser algum que eu não saiba, mas... Que é a Adriana Ventura, deputada federal. Vinícius Poit foi candidato ao governo. Professor Christian Lobauer, que foi vice do Amoedo. Mas não olhem com essa cara, porque ele saiu e agora ele voltou. E eu que sou deputado estadual. Mas a minha preferência é que o partido vá buscar externamente algum outro nome forte. Por quê? Pra ser competitivo, de fato... Porque se for pra lançar um candidato de 1% a 2%, não vale nada, né? Não vale a pena. Pra turma não conhecer. E pra ser competitivo, tem que ser um nome conhecido aí nacionalmente em São Paulo. Então, eu acredito... O partido ainda tá buscando o nome fora também, mas sabendo que tem bons quadros dentro. Mas tá buscando o nome fora, competitivo, pra que possa... Por quê? Porque existe uma janela imensa, um candidato de direita. Por quê? Você imagina São Paulo na mão do Guilherme Boulos. E ele é o primeiro da pesquisa. O que vai acontecer com o centro de São Paulo? Arguilha é mais barato. Putz! Bolsa na arguilha. É, a bolsa... O Chapolin queimou o Sabará, né? Que entrevista agradável.